Volta com mais um vídeo para vocês, o canal Santec Tutoriais, trazendo mais um vídeo, galera, falando sobre computadores e dessa vez falando sobre essa luzinha aí do monitor que fica piscando, bem na parte do botão que liga, né, do power e geralmente os computadores tem esse ledzinho que mostra que o monitor não está dando conectividade com o seu computador porque quando ele fica piscando dessa forma é porque a CPU, no caso o gabinete do computador não está mandando informações para o monitor, para que ele dê o vídeo, né, que apareça a imagem aí no seu aparelho então galera, eu vou dar uma dica aqui a vocês, o que vocês podem fazer para descobrir o que pode estar acontecendo Ah, Sando, meu monitor queimou, meu monitor está com defeito? Não tem um teste básico que você pode fazer aqui só o fato de você ver que tem um led acendendo, você está vendo que está chegando pelo menos energia no seu monitor mas não está dando vídeo, não quer dizer que o monitor está com defeito então o teste simples e básico para você descobrir se o monitor está com defeito é esse aqui galera corta o vídeo retornando com o vídeo aqui galera, aqui é um desktop, um gabinete então na parte traseira do gabinete existe um cabo vou mostrar aqui a vocês iluminação não está muito boa, mas dá para ver nitidamente o cabo do vídeo que é o cabo do monitor, que fica conectado na parte traseira aqui do... voltando com o vídeo galera, eu tive que parar aqui, uma pessoa me chamou esse cabo aqui galera, que é o cabo do monitor, então você vai retirar, ele já está solto aqui, eu já afrouxei os parafusos e vou tirar esse cabo e vou mostrar a vocês, o cabo está fora, vou mostrar a vocês agora aqui no monitor como é que fica aí galera, aparece uma imagem dizendo que o cabo está fora do computador checar o sinal do cabo então mostra que o monitor tem imagem ok galera, ele está com imagem porque o monitor manda a informação que o cabo está fora da CPU quando o cabo está conectado na CPU, fica sem imagem no monitor então o pessoal fica pensando que o monitor está com algum defeito ou está queimado, alguma peça, alguma coisa está avariada no monitor mas não é isso galera, é porque quando eu coloco o cabo some essa imagem, eu vou colocar agora aqui e vocês vão ver é galera, porque eu estou segurando o celular aqui e gravando o vídeo para vocês então agora eu vou colocar o cabo sumiu a imagem, está vendo? então não se desesperem porque não é o monitor que está com defeito provavelmente é o gabinete que não está mandando informação para o monitor então pode ser um defeito no seu computador, na sua CPU ou placa mãe, você tem que fazer uma investigação chamar um profissional aí na sua região para tentar descobrir o que está acontecendo no meu caso aqui pessoal, meu computador está funcionando eu fiz esse vídeo apenas para ajudar aí um inscrito que mandou uma mensagem para mim perguntando sobre isso e eu tenho uns vídeos aí falando sobre monitores que dá dicas em relação a isso quando os monitores não tem imagem tem vários vídeos aí falando sobre vários assuntos relacionados então eu vou ligar aqui o computador e vocês vão ver que vai dar imagem acabei de ligar o computador e aí está galera a gente estava em stand-by, em suspensão e hibernação e voltou a imagem do computador que é o que todos nós queremos que nosso computador funcione se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma inscrevam-se no canal, marquem o sininho das notificações e dão like aí para fortalecer o canal e valeu e aí e aí